Dona Conceição é responsável pelo plantio das sementes e pelo cuidado das mudas Trabalho que ela desempenha com a maior felicidade do mundo Muito bom, é o que eu gosto muito de fazer Onde eu trabalhei, eu gostava também que gostei do meu trabalho Mas o que eu gosto é nesse daqui Localizado na Avenida Duque de Caxias, na zona norte de Terezina O Parque da Cidade passa por obras de reforma que irão melhorar a estrutura do espaço ecológico Com a revitalização do Parque da Cidade, um dos mais antigos da capital O espaço voltará a contar com o viveiro de mudas Que irá produzir e fazer a distribuição de plantas frutíferas e ornamentais para a população O viveiro de mudas aqui do Parque da Cidade vai servir tanto para a produção de mudas De espécies nativas, de espécies frutíferas, de plantas ornamentais, de plantas medicinais Porque a gente tem também um interesse de trabalhar com a população do entorno Tanto no aspecto do projeto nosso de arborização da cidade Como também da utilização de quintais Porque Terezina com o desenvolvimento da cidade Ela foi perdendo espaço verde dentro dos quintais E aí a gente tem também esse interesse de trazer o verde de volta para dentro dos quintais Ainda de acordo com o responsável pelo viveiro, cada pessoa pode adquirir o limite de até cinco mudas Para isso, basta fazer um cadastro informando o número de identidade, CPF e comprovante de residência Além de levar embalagens plásticas que serão utilizadas no plantio das mudas A gente viu esse exemplo no município de Sobral, no estado do Ceará E a gente achou muito interessante nessa visita que a gente fez Então a gente trouxe essa ideia Onde a gente recebe, a cada cidadão recebe dez embalagens Para a gente reutilizar, produzindo essas mudas E o cidadão chega com as embalagens e recebe a sua muda E aí E aí E aí